A menina de 11 anos foi levada para o departamento de polícia da criança e do adolescente. A denúncia é de que a criança era mantida pela própria mãe em cárcere privado. De acordo com o conselheiro tutelar, os direitos básicos da garota, como o de estudar, de ter amigos, acesso à saúde, estariam sendo negados. Trancada com cadeado, a casa toda fechada com pano, então mostra-se que é um cárcere privado. A criança pode ter desenvolvido algum tipo de transtorno. Eu não sou da área, mas aí a gente vai encaminhar para tratamento psicológico para fazer uma melhor avaliação dessa situação. O objetivo da mulher, bastante fervorosa com a religião, era fazer com que ninguém de fora visse o que se passava lá dentro e para que a menina também não pudesse ver a rua. De acordo com o conselho tutelar, na semana passada, a polícia militar foi acionada para resgatar a criança de casa. Mas como a mãe não abriu as portas, os policiais foram embora. Somente no dia seguinte é que o pai conseguiu entrar e retirar a garota do local. Agora foi entregue ao conselho tutelar, que de imediato encaminhou o caso para a polícia. Como se passou o período de flagrante, restou aos policiais instaurarem o inquérito por cárcere privado e abandono intelectual. O caso da família já vem sendo acompanhado há mais de dois anos. A menina tem outros dois irmãos, hoje com 20 e 16 anos. Todos já foram morar com o avô materno em Alagoas, mas voltaram no ano passado. Os parentes paternos já demonstraram interesse em ajudar o pai, que é doente e aposentado, a cuidar da garota. A criança também se mostra assim, que quer ficar com o pai, mas não é o conselho tutelar que vai resolver a situação, e sim o poder judiciário. A gente também vai encaminhar para o poder judiciário. Olha, é um drama dessa família e eu acho que essa mãe, mais do que responder por um crime, essa mãe, eu estou achando que ela precisa mais de ajuda médica. Uma mãe que fecha uma filha dentro de casa por dois anos, eu acho que ela precisa inclusive de um tratamento, viu, Lombardi? De um atendimento médio. Eu também concordo, não só uma mãe com uma filha, a menina também. A menina também, claro. Agora, que pai é esse que durante dois anos não consegue ver a filha? Se eu não consigo ver, eu chego lá e chamo a polícia. Em dois dias, em três dias. Rapidinho, bate na porta lá, nada. Ficou dois anos. O pai também tem culpa, me desculpe aqui. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.